Eu quero ser como minha irmã mais velha! O quê? Você está tocando nas minhas coisas de novo? Me dê meu telefone de volta! Não! Eu quero isso! Afaste-se! Parem de brigar! Vocês estão de castigo! A irmã mais velha pega carona com o namorado na moto! E o cabelo dela está incrível! Mesmo que ela estivesse de capacete! Sua irmã mais nova tem sua própria carruagem sem cavalos também! Estamos aqui, Theo! Meu nariz! Desculpe! Mãe! Me ajuda! Eu não tenho nada pra usar no baile! Espere, querida! Vou pensar em alguma coisa! Perfume chique, maquiagem perfeita! Você pode usar um dos meus vestidos velhos! Então, você gosta? É muito revelador! Esqueça esse vestido! Nada é bom o suficiente! Meu vestido de baile ideal! Sim, eu sei! Você pode usar meu vestido de baile! Ah, eu vou ser a bela do baile! Mãe? Você é minha princesinha! Tão linda! Oi, meninas! Mua! Mua! Melhores amigas pra sempre! Mua! Eu gostaria que minhas amigas fossem tão legais e elegantes! Mas elas não são! Não, meu alarme de novo! Os três estágios de acordar são negação! Raiva e maquiagem! Bom dia! Hora de me preparar para a faculdade! Vou fazer um TikTok para todos os meus fãs! Oi! Vou mostrar como fazer uma maquiagem rápida! Um, dois, três! Pronto! Legal! Estão lindas como sempre! É? Como minha irmã mais velha faz a maquiagem? O TikTok dela faz parecer tão fácil! Vou tentar também! Meu nariz! Não funcionou! Tenho que me preparar pra aula! Hmm... Esses livros não combinam com minha bolsa! Conhecimento é beleza! Não existem muitos livros didáticos! Vou pegar meu caderno! Eu realmente só preciso de uma folha! Estou pronta pra ir! Essa mochila é muito pequena! Mas eu tenho um carrinho! Venha comigo! Mais rápido, Emily! Ok! Vamos! Penny, você esqueceu seu uniforme! Mãe! Eu já estou no último ano! Eu não quero usar um uniforme! Tchau, mamãe! Vamos? Não assim! Agora podemos! Ei! Eu quero fazer isso também! Ow! Meu emblema! Eu vou ter que usar meu uniforme! Oi, Penny! Ah! Ah! Cai fora, perdedor! Turma! Temos uma nova aluna hoje! Essa é a Emily! Irmã de Penny! O quê? Oi! Emily é uma estudante de honra! Ela é a melhor em todas as suas matérias! É por isso que ela está pulando um ano pra estar aqui! Sente-se, jovem Einstein! Mas espere! Há mais notícias! Vocês também têm uma nova professora! Oi, mamãe! Ah, não! Uau! Não creio! É tudo pra você, bebê! Olha o meu bíceps! Quer sair? Eu quero isso também! Ah, Sean! Entra no armário! Não mexa comigo! Que surpresa! Sean, você é tão fofo! Posso ir? Obrigado! Estou finalmente em casa! Ah, não! Minha irmã tem um novo namorado! Onde posso me esconder? Eles estão vindo! Eu me diverti muito, Arnold! Mua! Oi! Isso é tão romântico! Hã? Na verdade, Arnold! Vamos continuar andando! Você se lembra disso? Claro! Nossa venda de quintal! Como eu poderia esquecer? Confira nossa venda! Senhor! Temos uma excelente seleção! Eu vou ficar rica! O que minha irmã tem? Ai! Minha pequena empresária! Está tão orgulhosa de você! O que é isso? Emily! Quem te colocou à venda? Penny, você fez isso? Vá pra casa agora! Você está de castigo! Hã? Mãe! Abram seus livros na página 10! Meu livro estava aqui em algum lugar! Não! Esse não! Nem isso! Opa! Uau! De onde veio isso? Fio! Sinto muito, senhora! Sinto muito, senhora! Sinto muito, senhora! Parabéns! Hoje vamos ter uma aula de Tik Tok! O tema da aula de hoje é um ovo saltitante! Entenderam? Legal! Agora é com vocês! Pênis sua vez! Ok! Jogando! Não funcionou! Vou tentar de novo! Não posso desistir! Estão sem ovos! Emily! Você vai ter que encontrar o seu próprio! Ok! Onde um ovo estaria? Ovo! Venha! Uau! O que é isso? Que ovo incomum! Vai funcionar! Olha! Eu encontrei um ovo! Uau! Jogando! Uau! É um dinossauro! Santo Dino! Onde você encontrou esse ovo, Emily? Um dinossauro de verdade? É tão fofo! Outro dinossauro de verdade! Abaixe-se de nós! Socorro! Não toque na minha irmã! Seu reptil estúpido! Volte para o período jurássico! Pare de gritar comigo! Eu só vim buscar o meu bebê! Vamos lá, querida! Ufa! Gostou da nossa família Zemmy? Então comente abaixo e conte-nos sobre as coisas divertidas que você e seus irmãos fazem! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Uau! Uau! Uau!